Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como anilhar a sua ave, tá? A ave você passa anilha a partir dos sete dias de vida, tá? Geralmente eu passo com dez. Esse filhotinho aqui é um filhotinho de agaporne. Hoje ele tá fazendo onze dias de vida. Eu esqueci de passar anilha nele ontem. Então, eu não sei se vai tá difícil ou não pra passar. A gente passa anilha a partir dos sete dias de vida até os dez. Se você for passar com sete dias e ver que a anilha ainda tá muito larga, passa mais pra frente, tá bom? Então, como é que nós vamos passar? Eu tô aqui com a minha anilha. O pezinho do agaporne, de qualquer outro pistacídeo, tem quatro dedinhos. Ó, vocês tão vendo aí, tem quatro dedinhos. Tem três maiores, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ó. Tem três maiores e um menorzinho. Deixa eu melhorar aqui o foco. Tem três dedinhos maiores e um pequenininho. Nós vamos puxar esses três dedinhos maiores pra frente e o pequenininho vai ficar pra trás. Você vai pegar a sua anilha, cuidado pra não deixar ela de cabeça pra baixo, tá? Porque depois que coloca, não tem como mais tirar. Só se cortar a anilha. Aí você vai passar a anilha nos três primeiros dedinhos. Ó, passou. Quietinho, amor. Nos três primeiros dedinhos e vai puxar. Ó, puxou. O dedinho menor tá ali pra trás, ó. Agora você vai puxar o dedinho pequenininho. Aí sua ave está anilhada. Opa, difícil olhar o bichinho e olhar aqui pra câmera. Aí sua ave está anilhada. Tá vendo? Procura fazer, gente, com até no máximo dez dias de vida. Vocês viram que foi um pouquinho difícil passar a anilha, mas é porque ele já está com onze dias. Eu tinha que ter passado a anilhinha nele ontem, mas ainda deu pra passar. Vocês viram, né? O vídeo de hoje foi esse, tá? As aves que precisam ser anilhadas são as exóticas, as consideradas exóticas, tá? Na lista lá do Ibama. E as consideradas silvestres, da fauna silvestre brasileira. As silvestres precisam da anilha e da nota fiscal. As exóticas, só da anilhinha, tá bom. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima.